Maurice de Rion Maurice de Rion Maurice de... Maurice de Rion Oi gente, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar pra vocês sobre O Menino do Dedo Verde do Maurice de Rion Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele eu tô tentando falar o mais francês possível um francês bem brasileirado mas esse livro foi publicado pela primeira vez em 1957 ele foi o único livro publicado pelo escritor Maurice Infanto Juvenil ele sempre publicava literatura adulta e não pra crianças, né? nesse livro a gente vai conhecer o menino Tisto que nasceu rodeado de amor cheio de mimos pessoas dizendo que ele era lindo lourinho se não me engano ele tinha até o olho claro também e ele é sempre muito paparicado adulado ele é um menino cheio de amor ele foi educado pela mãe até os oito anos de idade o que eu quero dizer com isso? ele não fez colégio até os oito anos de idade ele foi criado em casa educado em casa isso acarretou em certas consequências negativas depois na vida desse menino porque a partir dos oito anos os pais resolvem que ele deve ir pro colégio e quando ele chega no colégio ele não consegue se adaptar ao meio ele não consegue se adaptar ao colégio se em casa ele sempre aprendeu por exemplo, uma conta matemática de quanto é duas andorinhas mais duas andorinhas né? quatro andorinhas então ele sempre se acostumou a fazer contas só a partir de exemplos digamos assim então era sempre dois duas balas quatro andorinhas e no colégio que as contas eram apenas com os números não conseguia entender no quadro negro que o professor estava dizendo e acabava adormecendo e isso acarretou que no terceiro dia de aula ele foi expulso do colégio ele foi expulso porque ele não fazia parte do padrão de todos os outros alunos que estavam acostumados àquele método de ensino e isso fazia com que o Tisto fosse isso uma criança fora do padrão e é esse tema que a gente vai ver muito nesse livro que a gente vai poder ver claramente o que uma criança fora do padrão sofre o que os familiares pensam de uma criança fora do padrão e também mostra que enfim o resto eu vou falar daqui a pouquinho os pais do Tisto que aqui no livro são chamados de senhor papai e dona mamãe senhora mamãe não me lembro eles ficam muito tristes quando isso acontece claro só que o senhor papai resolve que ele vai ter aulas com o senhor bigode e com o senhor trovões o senhor bigode ele é jardineiro da casa e o senhor trovões trabalha na indústria que pertence ao senhor papai e que fabrica armas bélicas o Tisto tem um olhar muito ingênuo para as coisas e ao mesmo tempo apaixonante para tudo e isso faz com que ele não consiga compreender certas atitudes dos adultos principalmente certos problemas que de acordo com o que ele mesmo fala os adultos é que criam aqueles problemas ele vê soluções de uma forma tão fácil na cabeça dele que os adultos não conseguem compreender então por diversas vezes a gente vê no livro ele explicando para o senhor trovões que isso ou aquilo poderia ser facilmente solucionado através de tal forma e o senhor trovões não compreende aquilo o senhor trovões fala ah, o que é isso? pelo amor de Deus não me importune me faça perder a paciência alguma coisa do tipo bom, já nas aulas do seu bigode o Tisto descobre uma coisa que é exatamente essa coisa que dá nome ao livro que ele tem o dedo verde o polegar verde para ser mais exato só que não é o dedo verde literalmente não é aquela coisa que você vê que é verde na mão dele na verdade o dedo verde como o seu bigode diz, classifica significa quando a pessoa encosta o dedo em algum lugar e naquele lugar milagrosamente nasce de uma forma bem rápida plantas, flores a partir daí ele começa a usar esse dom mágico dele para solucionar os problemas dos adultos e isso acaba evidentemente gerando várias confusões nesse livro a gente vê o olhar de uma criança como é bonitinho a forma que ele tem de solucionar o problema de tentar pelo menos solucionar o problema dos adultos mesmo que dessa forma acabe gerando mais confusão ainda mas a gente vê a pureza de um ser a gente vê como o Tisto é um um serzinho maravilhoso e no final do livro escorre uma lágrima sim Fernando todo livro que você vem aqui você diz que escorre uma lágrima sim mas o que eu vou fazer? eu choro eu sou sentimental e pô modéstia a partir eu estou escolhendo bons livros esse ano esse livro é muito bom gente eu gostei muito ele foi um livro que meus pais insistiram até dizer chega para eu ler quando era criança mas enfim hoje em dia com 29 anos de idade eu leio esse livro e hoje meu pai é falecido e eu fico pensando que hoje eu queria ter meu pai aqui para poder comentar sobre o livro com ele é um livro infantil juvenil? é mas eu diria que é para a família toda a criança que lê esse livro ela vai ter uma impressão e os adultos que leem vão ter outra e aliás eu me atrevo a dizer que quanto mais idade você tiver mais você vai entender as entrelinhas desse livro e tudo que ele quer passar para a gente e também tudo que a gente tem perdido com os anos se passando isso é muito importante viu gente é bem legal é bem bacana a gente de vez em quando parar para pensar nessas coisas então gente para um tempinho para lerem esse livro porque ele realmente vale a pena ele é sensacional sem palavras então tá bom gente se vocês gostaram do vídeo vocês já sabem o que tem que fazer além de comentar e se inscrever nas redes sociais tá bom beijo tchau tchau